...de alguma forma, vai abrir nossos olhos para que a gente possa ver o mundo, para que a gente possa ver a sociedade, para que a gente possa ver cada um filho, para que a gente possa ver já de esperança como o Senhor vê. Pessoas exaustas, pessoas carentes, pessoas perdidas, pessoas desesperadas, pessoas que não sabem o que fazer, não sabem o que fazer. O Senhor diz, como disse para os seus discípulos, rogai ao Senhor da Seara, para que mande o Palavra de Deus. O Senhor pergunta, para nós, como perguntou para as rainhas, a quem o que é? Diante de tanta carência, diante de tanta necessidade, a quem o que é? Quem é a dívida? Que possamos querer servir inteiramente, com o mundo e na verdade. Que possamos querer que o Senhor tenha tudo de nós, toda a nossa vida, para servir inteiramente. Nós abrimos o nosso porte, Pai, para que vejamos cada filho, em especial, para a esperança, como o Senhor vê. Pessoas perdidas, agradecem a Tua Graça e a Tua Salve, Senhor. Porque hoje o Senhor é um para nós, e o Senhor nos viu também como pessoas perdidas, e em Deus Jesus, para morrer na cruz por nós, para nos salvar. E nos comissionou em Cristo também, para levarmos esses dois pés da nossa graça. E é por isso que estamos em volta da Tua mesa, Pai. Para comer no pão, para beber no caço, para celebrarmos a salvação que temos e que obtivemos em Cristo. Porque nossa carência espiritual, nossa fome, nossa sede espiritual, foram satisfeitas em Cristo Jesus. Não podemos comer e beber, não podemos nos alimentar do Senhor. Mas há muita gente, Pai, que precisa comer do pão da vida, que precisa beber cada vida. Então, Pai, que cada um do norte tenha coragem para dizer com os meus amigos, desde aqui, eu vi a mim.